E aí pessoal, tudo bom com vocês? Olha, é o seguinte, eu tô aqui falando baixinho porque o Razor tá aqui dentro e eu não quero que ele me ouça, né? Então, galera, eu tô aqui pra fazer uma trollagem super legal que vocês comentaram no último vídeo e eu vou explicar rapidinho, mas antes, não esqueça de avaliar com você porque é muito importante pra mim e se inscreva no canal, bora bater um milhão e meio de inscritos, eu tô tão ansiosa, cara! Não esquece de ativar o sininho pra você receber notificações de todos os vídeos! Mas enfim, galerinha, agora, ó, é o seguinte, eu vim aqui pra fazer uma trollagem onde, primeiramente, eu tenho que ver se eu vou conseguir tirar o Razorzinho de casa que vai ser bem... Eu ia dizer difícil, mas eu acabei de ter uma ideia, então eu acho que vai ser muito fácil. É... No vídeo de hoje, eu vim aqui cometer um pequeno roubo aqui na casinha dele. Eu vou simplesmente tirar tudinho aqui da casa dele. Vou roubar todos os móveis, todas as coisinhas e vou, e vou, e vou roubar tudo. Então, bora lá que eu tenho que dar um jeito de tirar ele aqui da casa. Hum, deixa eu ver... Deixa eu chamar ele aqui... É verdade, eu já tava aqui, então, né? Ah, é Razor... É Razor... Razorzinho! Oi! Amorzinho, onde você tá? Tô aqui dentro Ué, cadê ele? Coelhenta Coelhenta Tô aqui embaixo Ô Zé Mané, vem cá, você não comprou O que foi? Nada Você aceita um bolinho, Coelhenta? Senta aí, senta Razorzinho, o que é que você fez? Hum, na verdade é o que é que eu não fiz Né, porque eu Lembra que você combinou assim de deixar Eu fazer o almoço hoje? Você acredita que aconteceu um negócio engraçado Rapaz Eu esqueci de comprar arroz É, o bolinho gostoso O bolinho gostoso Não, eu vi o que você falou É, eu fiquei responsável Por fazer a comida hoje, não foi? Foi Então, só aconteceu um negócio engraçado e eu esqueci de comprar arroz Aí eu fiz uma olhada Você é o quê? Eu esqueci de comprar arroz Come bolinho, come bolinho Você esqueceu de comprar arroz Razorzinho, esse é só o ingrediente principal Ah, eu sei, né Mas é que eu É muita coisa na minha cabecinha Muita coisa pra me fazer, sabe Eu tô andando muito ocupado, muito estressado por aí E aí eu não Eu acabei esquecendo de comprar arrozinho Ah, você tá andando muito ocupado e estressado Aham, aham Sim Você Basta Tem muita coisa pra te preocupar, né, meu João? É o quê? Tem muita coisa pra se preocupar, né Tipo Eu tenho que cuidar da minha coelheta Tenho que dar beijo em ela Cuidar, né Hã? Cuidar, né É, olha só Você nem vê eu falar que eu não cuido Pensar em trollagem Pensar em mais trollagem Ah, isso daí é o principal Mas eu ultimamente só tô me trollando Não, isso daí eu não sei se Essas coisas não acontecem não, rapaz Essas coisas não acontecem não Acontece Coelheta Senta aqui um pouquinho pra você desestressar Como vai aquele barco? Olha, mas eu Como eu acordei de muito bom humor Ah, que linda Eu tô muito feliz e nada Parece que eu tinha muito, não sabia? Nada vai estregar meu dia Então Ah, que bom Ah, é Eu queria te avisar Que além do dinheiro que eu deixei pra você comprar arroz É, eu também Então, digamos que eu Esse dinheiro é uma outra situação Muito engraçada que aconteceu Você não vai acreditar Ah, Zordinho O que é que você fez? Sabe aquele moço que passa ali na frente Ali assim? Sabe aquele moço que passa ali na frente? O que? Vendendo pãozinho Vendendo ação É, vendendo coisas de comer, sabe? Eu meio que Meu Deus do céu Eu meio que esqueci que esse dinheiro era pra comprar arroz E daí eu meio que gastei esse quinquinho E agora tá tudo na minha barriga Engraçado nessa situação Oi? Tô calma Oi? Tô calma Hoje nada Hoje nada vai estragar meu dia Eu tô muito feliz Sabe o que você me lembrou? Hum Aquela música Hoje ninguém vai estragar meu dia Tá É o seguinte, Razarzinho Eu passei Antes de vir aqui Eu passei no banco E depositei o dinheiro na sua conta Pra você comprar Ah, que beleza O arroz E pra você comprar também Um pote de açaí Então por favor vai Mentira É sério É sério É sério É sério Eu te dou Dez minutos pra Não, pera Meia hora pra você estar aqui Tá bom Uma hora Não, pera Duas horas Duas horinhas Pode ir Duas horas Você É a melhor namorada do mundo Ah, vai logo Tá bom Vou lá Ei, pera aí O que? É Eu não ganhei beijinho Ah, agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou E minguinhos Ó É o seguinte Família de minguinhos Vamos começar A nossa Pequena trollagem Né Razarzinho Tá achando que só ele me trola Ai não, hein Ai não, hein Deixa eu já começar pegando isso Isso daqui também Essas coisas aqui Se eu vender Vai dar um belo dinheiro Hum Vai dar um ótimo dinheiro Na verdade Esses banquetes Assim aqui também Razarzinho Comprou na promoção Mas Mas Eu acho que vai ir Um pouquinho mais Né Essas coisas aqui Que são mais baratinhas Eu não quero não Eu vou até Deixa aqui pra ele Né, gente A gente é Uma boa pessoa, né Deixa eu pegar também Essa televisão Nossa senhora Essa televisão Com essas coisas aqui Meu Deus do céu Eu vou ganhar muito dinheiro Deixa eu tirar Todas essas daqui também Tudo bem que é só Uma trollagem Mas se eu fosse vender Daria muito dinheiro Entendeu Vou pegar esse vaso Aqui também Pegar isso aqui também Deixa eu pegar Essas mesas aqui também Essa mesa aqui Do jantar dele Que ele tanto Ama Sabe Meu Deus do céu Vou pegar tudo Vou pegar a mesa também Aqui Beleza Peguei tudo Agora Vamos lá pra cima E a gente pega As coisas aqui também Né Vou pegar o sofazinho O difícil vai ser Colocar tudo de volta Né Eita Eu não pensei nisso Quando eu fui ver Essa trollagem Hum Eu vou mandar A inscrita que comentou Essa trollagem Vem colocar tudinho aqui Eu vou pedir pra ela Porque olha Ai a câmera Verdade Ai os computadores Meu Deus do céu Nossa gente Na hora que ele vê Que o computador sumiu Eu acho que ele vai ficar Muito pirando Porque a vida inteira Dele praticamente Tá nesses computadores Já pega tudo Belezinha Ah Tem mais dois espacinhos Eu acho que Hum Ai essa Mas é essa TV aqui Ai rasorzinho Sem TV nenhuma Ih Não é o rasorzinho Não é Deixa eu deixar isso aqui Ai Eu acho que Eu acho Ah banheira Banheira Lógico gente Vamos levar a banheira Porque rasorzinho Sem banheira também Olha Não tem como É Que que eu posso Ah Beleza Eu acho que eu acabei Essas pequenas Coisinhas aqui Eu vou deixar Agora deixa eu tirar Esses minguinhos daqui Né meus minguinhos Vamos Vamos sair daqui Isso Hum Agora é só esperar ele chegar Ou melhor Eu acho que eu vou embora Antes dele chegar né Eu acho que seria uma boa Ai eu vou deixar Esse vaso aqui Vou deixar esse vasinho aqui ó Hehe Eu acho que ele vai ficar Muito bravo Mas enfim Eu acho melhor eu ir embora Antes que ele chegue Porque se ele chegar Aí teremos um Grande problema né Ah deixa eu ver Eu já peguei muita coisa aqui Coelhita Ai Não 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 Ele tá vindo Droga Coelhita Cheguei Coelhita Coelhita Coelha Tá aí Coelhita 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 Sai daí Onde chegou alguma coisa Com a minha coelhita Coelhita Calma eu tô subindo Coelh Coelha Meu Deus Cadê minhas coisinhas Coelhita Cadê minhas Eu quero ver Minhas móveis Minha casinha toda Tá desmontada Ah pelo menos Meu quartinho Eita Pegando minha televisão Não pera Minha televisão não Minha televisão Coelhita Coelhita Tá aí por aí Coelha É sério Eu não tô brincando Coelhita Coelhita Cadê minhas coisinhas Coelhita Pô mas pelo menos Eu tô levando Meu computa Meu pe Meu peixinho Meu filhinho O meu filhinho Não Coelhita Cadê a coelhita 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 Já senti uma ideia Alô me responde Eu dei minhas coisinhas Eu vim com tanta amor Essa casinha Eu passei dias Decorando E construindo Ela sozinho Sozinho Amorzinho Coelhita Cadê você Amorzinho Eu tô aqui embaixo Coelhita Cadê você Abre a porta Aqui pra mim Onde é que você tá Oi meu anjinho Anjinho o que é Coelhita Você tá de mudança Você nem me falou Que é Se mudasse o que é Você disse que ia cuidar da casa Enquanto estivesse fazendo as compras Fosse lá comprar arroz E você não cuidou da minha casinha Não tem nada aqui mais Na minha casinha Coelhita O que é que aconteceu O que é que aconteceu Não chora Eu tenho que comprar Bastante a terra Porque olha só Peguei um montão Que o moço fez desconto Pra mim E eu comprei um monte Você gastou todo o dinheiro Que tava no banco Azorzinho Pense pelo lado do banco Coelhita Agora a gente tem muitas Pera aí A gente tem geladeira ainda A gente tem geladeira ainda Coelhita Dá pra guardar Meu Deus Agora vem cá Onde é que você tava Posso saber Eu tinha ido Comprar refri Que tava faltando Que comprar refri Não pode acontecer Um negócio desses Você tinha prometido Cuidar da minha casinha Eu sei Azorzinho Eu acho um absurdo Terem roubado Tipo essa televisão aqui Eu acho um absurdo Terem roubado O computador também Que era muito importante Pra você Aquela câmera também Eu acho um absurdo O que é que é isso? Trológio Otário 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 Tá de brincadeira Comigo né Pera aí Só um minutinho Pera aí Nada de alô Polícia Você não gostei Dessa trollagem Isso aí foi muito pesado Tá? Você sabe quanto tempo Que eu fiquei trabalhando Nessa casinha? Eu tava até triste Já chorando aqui Eu tava gostando Com você Com você chorando Tadinho do meu neném Ele tava muito triste Ele Não quero falar com você E além do mais Você vai ter que arrumar Agora tudo sozinha Tá? Ah não Otário Você vai me ajudar Meu Eu vou ajudar Nada Quando eu faço A minha trollagem Eu que me responsabilizo Por tudo Pronto Eu já arrumei tudo Seu nariz Isso aí é só o começo Você não arrumou Nem um décimo Da casa ainda Ah Mas eu Ah Tudo bem Se eu vender esse açaí Dá pra me comprar O que mané Vender meu açaí O que? Você tá ficando doida? Volta aqui Você vai ter que botar Tudo na minha casinha Tá bom Pode ir botando tudo Tudo, 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 tudo Tudo Essa coisa Hã? Você sabe de uma coisa? O que é? Eu vou lá na sua casa agora Fazer a mesma coisa que a sua Não, Azorzinho Não, para, para, para Eu vou Pode parar Eu vou Não, não, não Volta aqui, Azorzinho Não, por favor A minha casinha Não Não ligo Volta aqui Facebook Um 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 Um